Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível, amigo. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Na tela pra você, escalado o time da casa. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe, o resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Apinta o árbitro. Começa o jogo. Vamos nessa! Bora, Vilani! Cruzou mal! A bola fica de graça no meio do caminho, para na defesa. Desarme limpo pra ficar com ela sem falta. Vem com a bola no pé. Prende a bola, busca a jogada. Fica de graça pro goleiro. Bola enfiada, quero ver! Fica de graça pro goleiro. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Bate nele e sai pela linha de fundo. Escanteio curto. Deixam ele na saudade. Mas ele se recupera, consegue o desarme. E... Domina, toca, não tá mais comigo. Bola de pé em pé. Bola fora. Arremesso marcado. Se tem campo, ele carrega. Cortou pra dentro. Cruzamento no meio da Muvuca. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Toma a bola no campo de defesa. Desce com opção pro passe. O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções pra passe. Eles vão de pé em pé. Que chance! Pra fazer! Afasta o perigo! Que defesa! A bola saiu na linha de fundo. É escanteio. Jogo empatado. Preferiu a bola curtinha. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Pra fazer o gol! Gol! A rede balança. Ele vai pra festa placar aberto. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E cara, cara, bateu com categoria. Bonito o gol. Gol! Gol! Eu confirmo o placar 1 a 0. Eu confirmo o placar 1 a 0. Eu confirmo o placar 1 a 0. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Tá aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. A pita ao árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Vem bola, enfiada, quero ver. Se levantar a cabeça, dá pra passar. Trava bem a jogada. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Arriscou, bateu. Para no goleiro, defesa fácil. Vem o ataque, ganhando o campo. Vai empatar, atenção! Tem goleiro. Aqui não. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Bateu, veio o escanteio na área. Isso aí é cobra d'água. Não borde ninguém. Vai ganhando o campo. Cruzou mal, muito mal. Bola pra defesa. A torcida tá vendo o time ficar menos tempo com a bola. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola pro adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Parou, parou. Atenção, substituição. Boa leitura de jogo, levantou. Defende o goleiro. Vai conduzindo pro ataque. Agora, para deixar tudo igual. Aparece o goleiro, tira de soco. Tira o cruzamento de soco. Tira o aposso da bola. Foi bem o árbitro. Dá a vantagem. Segue o jogo. Grande desarme pra acabar com o ataque. Segue com a bola no ataque. É pra fazer. Gol! E olha o replay do lance. Bola cruzada na área, buscando alguém. E cara a cara, mandou uma finalização colocada pro fundo do gol. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. 35, segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Faltou um pouquinho. Lateral. Tem substituição nas duas equipes. A batalha travada na área técnica também. Intercepta a bola no ataque. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. A chance pra voltar pro jogo. Que isso! Ele perdeu! Era pra voltar pro jogo, Caio. Exatamente. Tem que diminuir essa diferença no placar logo. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Chega bem pra retomar a posse de bola. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera. O time jogou com confiança e soube controlar bem a partida. A vitória é magra, mas é justa. Boa atuação. Um dos destaques do time, Caioba. Ele fez uma grande partida, Vilani. Foi decisivo e ajudou demais o time a vencer com os dois gols que marcou. A expectativa sobre ele sempre é muito alta. E hoje ele não decepcionou.